A Sincrofisioterapia e Clínica Médica é o que você precisa. Psicoterapia, reabilitação, consulta médica e acupuntura. Venha para a Sincron. Agende seu horário pelo fone 3672-2278. Na noite da quarta-feira, 31 de agosto, foi eleita a nova composição da direção da Associação Comercial Cultural e Industrial de TAPES, a ACITA. Com apenas uma chapa inscrita no edital para concorrer à presidência, o empresário Mauro Dietrich foi escolhido como presidente, auxiliado pelo vice-presidente Delmar Killer e o segundo vice-presidente José Isidoro Barbedo. Além da presidência, o Conselho Deliberativo é composto pelos empresários Gino Mário Reck, Carlos Barbosa, Rubem Mentegues, Clênio Weineimer, Edmilson Garcia, René Pereira, Luiz Namur, Emerson Nunes e Dóris Ilkoski. Já o Conselho Fiscal é composto pelos empresários Jormar Graff, José Moreira e Adam Schopp. Além dos titulares, também foram eleitos os suplentes dos conselhos. A posse da nova diretoria ocorre junto com o aniversário da ACITA no dia 19 de novembro deste ano.